Hoje, mais uma pernada na cidade de Santo Anjo, capital do Pérsico Paulo de Arruções. E estou passando aqui na Praça do Brito. Aqui já foi Praça Rio Branco e hoje Praça Leônidas Rivas. E aqui, atrás de mim, a Banca Nocte, que ainda vem revistas, jornais e etc. Agora, a Banca Nocte Geral da Praça. Um pouquinho de ansiedade. E aí, está tudo ganhando um pouco, ela é muito quente. A Banca Nocte Geral e o Impala da Praça que estão na cidade de São Fernando. O que é pra cá? T'as uma porcadre, vai ser uma porcadre. De acordo com a príncizade. Descubre para bateria em Pobre. Está na cor, desculpa. Ah, está muito rando. Você está me agradecendo? Você está me agradecendo? Eu estou na CСM, do país mesmo... ele não tem que tomar o barco o carro a garota Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau.